Estou sofrendo tanto, tanto A saudade dó em mim Me socorre, estou em pranto Não me deixe assim Estou sofrendo tanto, tanto A saudade dó em mim Me socorre, estou em pranto Não me deixe assim Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Então venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Era lindo com você Na calçada pelas ruas Eu vivia pra dizer Eu sou toda sua Era lindo o nosso amor No meu quarto, na sua sala Me desvia pra você E você me amava Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Então venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Estou sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre, estou em pranto Não me deixe assim Estou sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre, estou em pranto Não me deixe assim Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Então venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Era lindo com você Na calçada pelas ruas Eu vivia pra dizer Eu sou toda sua Era lindo o nosso amor No meu quarto, na sua sala Me despia pra você E você me amava E você me amava Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Então venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Então venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração